A Lua Inteira São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo Quero acordar no sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O todo que me a noite, como a noite vai tremer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi, há um mundo azul A trajetória escapa ao risco As nuvens queimam o céu, o nariz azul Desculpe estranho, eu voltei mais puro do céu A Lua ao lado escuro é sempre igual O espaço, a solidão é tão normal Desculpe estranho, eu voltei mais puro do céu Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O todo que me a noite, como a noite vai tremer o fogo Vou chorar sem medo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi, há um mundo azul Sempre estar lá e ver ele voltar Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O todo que me a noite, como a noite vai tremer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi, há um mundo azul Não é mais o mesmo, mas o mesmo Amém